Eu moro aqui no Xibiu Conheço a Zerva Medicinal Esta aqui tem dezesseis qualidades de remédio do campo Esse pó Esse pó chama-se Agoniada, Anolo, Cachorro e Vegateza Que cura, Catefaz de Manais Inveja, Perseguição Oigo de cá no chão Lavantação, Aicoração Daqui para lá Não tem peça para não funcionar Aí você toma, vê para lá Que você está tão pequenininho Mas sabor de rubrabo Você bebe essa pinga para rebater 600 diabos Senhor Deus do céu Santo Gugumi dá um golinho para mim Os casalinhos faz cego, enxerga, alejado, correr Bebe para tu ver Você bebe e já sai correndo assim Beba aí irmão Estamos aqui, estamos aí irmão Aí você não vai nem para o céu, nem para o céu Não faz morrer na terra Fica no Xibiu mais Rubel Depois eu vou dar um golinho do xarope que eu faço Para você experimentar Depois de tudo isso eu vou beber esse trem aqui Para ver se é bom Beba aí irmão Vamos ver Bebe e depois sai correndo? Como é que é? É, sai correndo Faz cego, enxerga, alejado, correr Deve para tu ver Só longuinho É Bel Só longuinho, dá três pulinhas É Sangue de Jesus tem poder, vamos lá Dá tudo irmão Tem que tomar tudo? Tudo talvez Certeza Para você ficar mais rejeitado Tem um pauzinho, irmão Um pauzinho e você cura aí nos dentes Seu Bel Seu Bel, eu não vou passar mal se eu tomar esse negócio aí Não Eu não vou morrer? Mas não A parceira da rua do comércio é? Isso é bom Hum Eu sou de Peixoto, lá da rua do comércio A rua de caboclo brabo É irmão Se acontecer alguma coisa Se acontecer alguma coisa, não vem aí Dá o bebê do agulho todo Beba aí, beba aí É Toma aí, vai Pô, disse que eu vou expulso o menino aí Eu vou pegar Tem um pauzinho Hã? Aí, ó, tomei tudo Tem um pauzinho Vem, senhor Vem, senhor